Olá, amores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A minha voz hoje está bem profunda. Se calhar vocês não se sentem dessa forma, não ouvem dessa forma, mas eu estou a sentir esforçada, talvez por estar assim um bocadinho aduentada. Mas estou a sentir bem e chegou o momento de mostrar as compras que eu fiz esta semana. No caso, ontem, que foi um dos vlogs desta semana, que não foi exatamente ontem para vocês, percebem? Esta semana eu vim para Guimarães para estar um bocadinho mais com o Alexandre, antes de chegar a época do Natal. E passei no Porto por causa da manutenção do alinhador, aproveitei para ficar em Guimarães. E na quinta-feira fui às compras, fui ao shopping, já tinha muitas saudades de estar com o tempo, sozinha, a vaguear pelas lojas, a ver tudo com atenção. E eu estava mesmo a precisar fazer umas compras no site Primor, por exemplo. E então já que estava em Guimarães, por que não ir à loja física Primor? E comparar os preços e exatamente as coisas que eu queria e precisava. E vou mostrar tudo aqui, o que é que compensa e o que é que não compensa. Espero que vocês gostem deste vídeo, não se esqueçam de clicar no gosto, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos e vamos começar com as compras Zara. Fiz-vos uma rasteira, vocês achavam que eu ia começar pelas coisas Primor. Vamos estar já em seguida, mas vou começar pela Zara porque eu tenho vestida a única peça que eu comprei na Zara, que é este body aqui, verde escuro, maravilhoso. Na verdade nem era para entrar na Zara, entrei lá para ver uma coisa para a Lili, que a Lili pediu, se eu passasse numa Zara para ir ver uma coisa para ela. E eu quando estava a chegar à caixa, foi a Lili que me fez gastar dinheiro, amor. Eu estava a chegar à caixa, estava mesmo na caixa e na verdade, olhei para trás, estava assim um expositor cheio de bodys. Vocês sabem que eu gosto de bodys, é uma peça que eu tenho gostado ultimamente, quer para o verão, ou quando são assim topzinhos, quer no inverno, quando são de manga, ou meia estação quando são de manga. E então olhei, estavam os bodys de lycra, assim bem estranhos, no expositor. Mas mesmo sendo de lycra e não ser uma coisa que me atraia muito, eu fui lá ver. À frente estavam mais bodys, assim com uma malhinha, parecia um algodãozinho. E eu fiquei a babar neste verde escuro, para além disso tinha um preço muito bom. Eu vou passar algumas imagens da peça em cima da cama, para vocês verem melhor como é que ela é. Esta é a cor, real, porque no vídeozinho que eu gravei mais de perto, parece que a cor é bastante clara, mas isso é a câmera adaptar-se à luz. E pronto, eu gostei muito, gostei muito. É um bodys perfeito, comprei o S e custou 13€, achei que o preço era ótimo. Tenho vestido hoje, porque hoje está a sol, vou vestir um casaco quente, e não é mais do que o suficiente para o dia de hoje. E estou muito contente com este bodys. Foi a primeira comprinha. Vamos passar para as coisas primor, amores. No site, no site, se disser site e não der conta que estou a dizer site, não liguem, isto não foi feito no site. Estas compras não foram feitas no site, foram feitas na loja física do Espaço Guimarães, está bem? Então, na Primor, eu comprei várias coisas que eu estava a querer e a precisar, que já ia comprar no site, como por exemplo o shampoo da Seco. Eu tenho aqui então o shampoo de volume, que é o dos meus preferidos, deixa o cabelo um bocado duro, mas ao mesmo tempo com muito volume, textura, e com um aspecto extremamente limpo e lavado. Comprei e custou 2,95€. Muitas vezes no site Primor, os shampoos a seco, custam este preço ou 20 cêntimos a menos. Mais do que isso normalmente não encontro. Mais barato do que isso normalmente não encontro. Então comprei este, Évelie Volume, que eu gosto bastante, e comprei o Oriental. Eu não encontrei muitas variedades de shampoo a seco lá na loja, porque eu preferia o original grande. Mas isto também não é mau e eu gosto do cheiro dele, porque eu lembro-me que já tive no passado. A embalagem está um bocadinho diferente, mas o cheiro, certamente que se mantém, muito bom. Para além disso, comprei também a versão mini. Eu gosto de ter sempre na casa de banho uma gaveta com os meus minis, com as minhas miniaturas, para ir substituindo as necessaires secretas. E eu hoje, por exemplo, usei pela primeira vez um shampoo seco, que eu já tenho na necessaire secreta de cabelo. Então este aqui vai ficar em stand-by, para quando este se gastar. É sempre útil ter assim a versão de viagem. Então comprei este pequenino, por 1,95€, também ao preço do site. Aproveitei que encontrei também na parte das miniaturas este desodorizante, que é o que eu costumo usar em viagem. Este tem 100ml e custou 2,50€. Tem um preço muito bom para ser uma miniatura da Nivea Black & White, porque normalmente no supermercado uma miniatura destas é um bocadinho mais cara. Nem sempre, mas muitas vezes é. Então eu o comprei logo. Esta é a versão então pocket de 100ml, 2,50€. Estou desodorizando também para colocar na necessaire secreta. Falando ainda em miniaturas, comprei mais uma miniatura. Então, temos estas todas miniaturas. Eu gosto muito de produtos travel e à entrada de lá da loja Primor, há assim um expositor redondo, muito lindo, cheio de coisas fofinhas. Dá mesmo vontade de trazer tudo e muitas dessas coisas são também travel. Este produto aqui, eu não sei se é bom, se não é. A questão é que o meu tónico, que é onde eu usar, é da Uriage. E está na necessaire secreta, claro. E já está assim com um quarto de produto só disponível. Já tem pouquinha coisa. Então decidi experimentar este aqui, que custava só 1€. Custa só 1€. Está aqui o preço atrás. Que é de uma marca que eu nunca ouvi falar. Chama-se Coexi. E é um tónico facial revitalizante. De 100ml, lá está, tamanho de viagem. Tem um cheirinho agradável e será então para substituir o da Uriage quando chegar ao fim. Vamos ver se é bonzinho. Cada vez que eu falo de produtos, amores, de cabelo, cada vez que eu falo da minha caspa, o pessoal fica enlouquecido, enlouquecido a falar-me de produtos de caspa. Eu agradeço muito as vossas sugestões. Muito, 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 muito. Eu sei que muitas de vocês até são especializadas em assuntos dermatológicos e tudo mais. Fico muito agradecida com as vossas sugestões. A questão é que eu já usei de tudo um pouco. Já usei produtos de farmácia, já usei produtos caros. E a caspa sempre volta, volta sempre. Não sei se... Eu tenho quase a certeza que é stress que causa a minha caspa. Porque quando eu me sinto mais estressada, eu começo a sentir mesmo... O corpo cabeludo parece a sair a pele. Eu não sei explicar. É sinistro. Ultimamente tenho andado bastante controlado. Há produtos para o mercado que conseguem controlar a minha caspa. Mas mesmo assim, ouço falar tão bem deste shampoo que eu já utilizei que voltei a comprar. Este shampoo é então o Dercos da Vichy. É um shampoo para a caspa que é assim de tratamento, uma coisa mais especializada, um pouco de melhor qualidade, digamos assim. Muita gente fala deste shampoo, muitos dermatologistas e muitos farmacêuticos, inclusivamente. Sigo algumas páginas aqui no Instagram, vejo algumas páginas no Instagram, que sempre que se fala de caspa, aconselham este produto. Então voltei a comprar. Já usei, amores. Já usei. É bom, de facto. Mas lá está, não opera milagres. Mas é bom. Então voltei a utilizar... Voltei a utilizar, não. Vou voltar a utilizar. E o objetivo é utilizá-lo pelo menos uma vez por semana, segundo o que eu tenho vindo a pesquisar, está bem? E eu comprei na loja física porque era exatamente ao mesmo preço que o site. Fico muito contente com isso e muito surpreendida também porque é um produto da Vichy. Normalmente os produtos assim de farmácia tendem a ser um pouco mais caros e pronto. E as pessoas pagam o preço porque são produtos normalmente mais caros. Este aqui com 400 mililitros, na verdade 390, custa 14,95, 15 euros. E eu gostei muito desta embalagem por ser grande, por ter pump. Gostei bastante da embalagem. Eu acho que a outra que eu usei deste shampoo não tinha pump, não me lembro bem. Ainda falando em cabelo. Vocês sabem da minha saga, desde que cortei o cabelo, com a escova de cabelo. Eu queria uma escova redonda para fazer melhor a franja. Afinal, dei-me conta, esta semana que não preciso de uma escova redonda para fazer a franja porque a chapa é mais do que suficiente para fazer a franja. A questão é que há muitos, muitos anos no site Primor comprei uma escova de cabelo que foi bastante cara. Da Thermix e é uma escova maravilhosa. Uma escova de cabelo muito boa, só que ela já está muito velha, muito suja. E apesar de ter os dentinhos todos e de continuar a ser maravilhosa, eu acho que ela já precisa de reforma. E então eu vou experimentar esta aqui, que eu achei muito interessante. Comprei esta aqui de uma marca chamada IDC Institute. Eu já ouvi falar desta marca, eu não me lembro onde. Não me lembro onde, mas eu já ouvi falar desta marca. Eu já usei... Ah, eu acho que é uma máscara que eu tenho. Eu acho que é uma máscara qualquer que eu tenho. Uma máscara facial. Enfim, vi estas escovas de fibras naturais à venda e eu achei muito gira, muito estilosa, muito interessante e parece que vai fazer bem ao cabelo. Ela tem assim uma curvatura que se vai encaixar o cor cabeludo. Então eu achei muito interessante. Vou experimentar, obviamente. Vou tentar dar uma reforma à minha escova a ver o que acontece. Então ela custou 4€, 3,95€. Está ali o preço. Comprei uma coisinha de maquilhagem que eu já queria há muito tempo comprar e que eu nunca comprava. Andava sempre para adiar. Não sabia o que havia de comprar. Amor, decidi comprar da Maybelline, até porque o preço também estava semelhante. E como vi, assim, consegui mexer a embalagem e tudo mais. Cheio giro. Então comprei. Este foi o único produtinho de maquilhagem que eu comprei lá na Primor. Que é um... Como é que se chama isto? Estou a mostrar e não sei dizer o que é. Isto é um blush em creme. É isso. É um blush em creme da Maybelline. Custou 5€ e pouco. 5,5€. Mais ou menos isso. E isto é basicamente um gel cream blush para passar nos lábios, nas bochechas. Comprei na cor 15. E parece-me espetacular. Eu vou, obviamente, experimentar e depois partilho com vocês a minha opinião. Mas eu queria há muito tempo um produto destes. Acho prático. Não. Eu preferia um blush em creme que fosse normal. Tipo, numa embalagem de blush. Mas vamos ver como é que isto se sai nesta embalagem de esbeginaga. Não sei como é que vou usar, se vou achar prático. Mas achei a cor tão bonita. E ouvi falar também deste produto, da Maybelline. Que é uma marca que eu gosto até dos batons e assim. Vamos ver. Vamos ver. E eu partilho com vocês em breve a minha opinião. Está bem? Comprei várias coisas na Primor. Esta aqui eu não estava à espera de comprar, confesso. Mas achei tão lindo, amor. E comprei-se tão barato que isto aqui foi mesmo por ser fofo. Não foi porque precisava. Foi mesmo porque era fofo. Encontrei isto, então, na secção de produtos miniatura. Porque lá misturados. Eles são espertos. Metem miniaturas. Produtos pequenos. Que são full size, mas são pequenos. E põem também à mistura. Há sim coisas muito fofinhas. As pessoas vêm aqui, levavam e compram. Foi o que me aconteceu. Estava a ver estas miniaturas aqui. Estes produtos travel. E acabei por me deparar com isto. Com um conjuntinho de notas adesivas. De post-its. Muito fofinho. Que é tipo um caderninho. É assim uma coisinha. Que está cheio, então, de post-its. Olhem só. Que coisa mais linda. Amor, olhem só. Estes post-its. Isto para organizar a agenda. Para colocar no espelho. Para organizar a semana. É espetacular. Ai, achei tão fofo. A sério. Muito lindo. E tem todos os motivos assim florais. E fecha assim num caderninho. Percebem? Uma coisa muito prática. Isto ainda está dentro do plástico. Eu ainda não tenho coragem de tirar. Mas eu prometo que vou ser forte e vou utilizar. Não vou ficar com pena de gastar os post-its. Porque quando eu era criança acontecia muito isso. Às vezes tinha um bloquinho de notas daquelas perfumadas. Quem se lembra? Quem é dessa altura? Com aquelas flores. Aqueles post-its perfumados. Depois uma pessoa guardava aquilo. Para nada. Para aquilo depois com o tempo perder o cheiro. Perder a utilidade. E depois... Mas eu não usava aquilo. Isto tudo para dizer que vou ser forte e vou utilizar mesmo. Está bem? Isto foi o que eu comprei. Lá na Primor. Depois eu saí da Primor. Isto é uma prendinha de Natal. Mas não é nada para mim. Eu comprei outras coisas para oferecer. Não. Não comprei mais nada para oferecer. Mas eu vou mostrar isto na mesma. Porque pode ser útil para alguém. E são coisas que não são comuns de encontrar. E como eu sei que esta é das poucos sítios que vende isto. Pode ser que vos interesse. A minha mãe. Já tem uma certa idade. Como vocês sabem. E ela gosta de vernizes porque aqueles brilhos que se usavam muito na década de 80-90. Nas décadas de 80-90. Ultimamente não se usa tanto isso. Mas mesmo assim há pessoas que ainda gostam. Porque demoram um pouquinho mais a sair das unhas por terem brilho. E normalmente secam mais rápido. A minha mãe gosta muito desses vernizes perolados. E eu estava sempre com muita dificuldade em encontrar. Um sítio onde eu sei que vou achar vernizes desse tipo. Pérola. É a Flormar. Eu sei que lá há. E vai haver. Eu acho que não vai deixar de haver. Porque eles têm sempre lançamentos até de cores desse tipo. Então comprei estes dois vernizes. Para a minha mãe. É uma das prendinhas de Natal dela. Ela vai ter direito a várias prendas de Natal. Estas duas são outras prendinhas. Temos aqui um pérolazinho branco. Temos um rosinha. E o rosinha apesar de ser um bocado rante demais. Isto nas unhas fica um bocadinho translúcido. Só se ela passar mais do que uma camada. É que fica assim um rosa muito, muito forte. Então comprei estes vernizes. Pronto. Fica aqui a dica. Se alguém gosta deste tipo de vernizes. E tem dificuldade em encontrar. Há na Flormar. Há na Flormar. Até porque estes vernizes já não estão a ser muito na moda. Mas na verdade hoje em dia usa-se tudo. Então comprem se gostarem. E sim. Estou de calças de pijama. Para estar aqui sentada de forma mais confortável. Vamos passar para as compras Mercadona. Fui ao Mercadona. E pus-me lá a namorar com as coisas. É sério, moço. Passem no TikTok. Porque no TikTok eu partilho de vez em quando tour por alguma loja. Então partilho aquilo que eu vi num chinês qualquer. Ou aquilo que eu encontrei numa loja qualquer. E eu vou fazer vários TikToks. Que não sei se entretanto já saíram alguns ou não. A falar que é do... Já é de 17 de primor. Da loja Primor. De um chinês muito fixe aqui perto da casa do meu irmão e da minha cunhada. E também do Mercadona. Portanto passem pelo TikTok. O arroba é o mesmo que o arroba do Instagram. É muito fácil de vocês me encontrarem por lá. E seguirem. Sigam em todo lado. Porque os conteúdos são exclusivos em todas as redes. Está bem? Apesar de às vezes repetirem. No Reels e no TikTok. É muito raro. Por isso há sempre coisas exclusivas e originais em cada plataforma. Passem em todas. Então eu fui ao Mercadona. Amores. Fui lá procurar. O quê? O que é que vocês acham que eu fui lá procurar? Sim, amores. Fui lá procurar os meus tampões de sonho. Vocês me perguntam muitas vezes. Carina, quais são os teus tampões preferidos? Porquê é que usas tampões? Em que situação? Quando é que deitas fora? Muita gente me pergunta sobre tampões de ouvidos. E eu gosto muito dos Oropax. Que se vendem normalmente em para farmácias. São bastante bons. É só que se eu usar durante várias noites seguidas. Eu começo a ficar com feridas nos ouvidos. Porque eu tenho as orelhas muito pequeninas. Está bem? Então é um problema. Se calhar do tampão. Ou da minha orelha. Ser pequena demais. Não sei. Só sei que é um tampão muito bom. Esse da Oropax. E eu gosto bastante. Mas depois do que eu descobri. Estes aqui do Mercadona. Que são da Moldex. São estes assim. Eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Isto aqui encontra-se perto das coisinhas para os pés. Aquelas coisinhas para não magoar os pés. Ou sprays para os pés. Coisas assim de corpo. Logo a seguir à secção de skincare e corpo. Há por ali isto. Estão a ver? E é na partilheira de baixo. Pelo menos no Mercadona aqui. Perto da casa da minha irmã e da minha cunhada. Fica na partilheira renta ao chão. Então está assim meio escondido. Está bem? Mas vale a pena. Vale a pena. Cada conjuntinho custa só 1,60€. 1,90€. Eu não sei bem o preço de cor. Mas é menos de 2€. E traz dois pares de tampões numa caixinha muito fofinha que dá para transportar. E o que é que acontece? Eu gosto muito destes tampões porque eles moldam-se muito bem aos ouvidos. Não perdem a flexibilidade ao longo do uso. E não magoam os meus ouvidos como os da Oropax. Eles não magoam os meus ouvidos. Eu posso usar várias noites seguidas que eles não vão magoar tanto os meus ouvidos. Sente-se sim que nós temos uma coisa enfiada nos ouvidos. Mas pelo menos não magoa tanto. Não é tão desconfortável. E eu não uso isto todas as noites. A noite toda. Está bem, amores? Queria deixar isso aqui bem explicado. Normalmente eu não uso tampões à noite. O Douro é um sítio bastante sossegado. A nossa casa está num sítio bastante sossegado. Então só se eu acordar de madrugada e sentir dificuldade em voltar a dormir, com medo que os barulhos da madrugada comecem e eu começo a ficar com sono muito leve e não consigo dormir, aí coloco os tampões para relaxar, para ter certeza que nenhum barulho me vai acordar. O mesmo acontece aqui em casa da minha irmã e da minha cunhada. A casa é bastante sossegada, o sítio é muito sossegado. Então eu durmo a noite toda tranquilamente. Se eu acordar de madrugada aí coloco os tampões para ficar sossegada o resto da noite. E eu só uso os tampões a noite toda se for para um hotel, se for para um sítio diferente, onde eu sei ou desconfio que não vou conseguir relaxar totalmente e que algum barulho imprevisto me possa acordar, porque eu tenho um sono muito leve. Então, por exemplo, quando eu fui para Marrocos, eu usei isto todas as noites, a noite toda, para ter a certeza que ia dormir. Tranquila, sossegada e sem acordar de sobressalto com algum barulho. Ai, estou a falar há muito tempo dos tampões porque realmente é uma coisa que suscita muitas dúvidas. E quando é que eu deito fora isto, amores? Quando eles perdem a flexibilidade, eles com o uso vão perdendo a capacidade de se moldar ao ouvido. Quando eles perderem muito essa flexibilidade aí, já ponderem deitar fora. E depois eles vão sujando porque o nosso ouvido, por mais tempinho que esteja por dentro, há sempre aqueles residuos de cera. Então, com o uso, ao longo das semanas, o tampão vai sujando. Então, quando ele ficar sujo, eu depois acabo por deitar fora e passo para outro. Está bem? É isto. Credo muito tempo para falar de tampões dos ouvidos. Estava a tentar tirar-vos as dúvidas. Mas, aqui está a minha opinião sobre isso. Está bem? Sobre os tampões e quando eu uso, etc. Falando em produtos mini, olhem só o que eu encontrei no Mercadona. Há vários produtos mini, travel size também no Mercadona. Eu nunca usei esta laca. Não sei se é boa, se presta ou se não presta. Só sei que a embalagem é incrível. Muito fininha, altinha, 100 mililitros, própria para viagem. Diz que é forte. Tem aqui força 4, não sei 4 de quanto, mas é forte. Não é 100 mililitros, é 75 mililitros. Muito fixe. Assim pequenina, estão a ver? Perfeita para viagem. Mais um produtinho que vai para a minha secção de viagem. Muito feliz com este coisinho pequenino. Adorei encontrar isto. Peguei logo nele. Fiquei toda contente. Comprei estes discos de algodão. São também da Deli Plus. E eu achei o preço muito bom por 150 discos. É muito disco de algodão. Eu nem sei quanto é que isto custou. Deixa-me aqui confirmar. Os discos de algodão, 1,05€. Imaginem só. Muito barato. A laca de viagem. A laca pequenina custou 1,05€ também. Os tampões, 1,60€ cada conjunto com dois pares. Foi isso mesmo. Exatamente. Pronto. Isto então foi 1€. Achei muito baratinho. Por 150 discos. São bons. Não sei. Nunca usei. Mas são discos de algodão. E duram muito tempo. Portanto, trouxe. E isto também trouxe porque eu gostei muito das toalhitas que eu usei. Eram roxas. Eu não sei como é que se chamavam. Seriam para a pele sensível. Não me lembro. Mas desta vez decidi trazer as toalhitas desmaquilhantes para a pele seca e sensível com aloe vera. Também da Deli Plus. Lá está. Eu já usei as roxas que eu não sei qual era o propósito delas em específico. Mas eram tão boas que eu decidi trazer estas. Além disso, é esta parte plástica. Ó. Mantém as toalhinhas sequinhas. Sequinhas não. Mulhadinhas aqui dentro. Trouxe isto. Quanto é que custou? As toalhitas desmaquilhantes custaram 1,15€ por 25 toalhitas. Aquilo que eu ia mais ansiosa por encontrar no Mercadona era o protetor solar facial da Deli Plus também. Eu comprei no verão que é um fluido. É um protetor solar fluido com uma embalagem cor de laranja. Muito, muito bom. Estava na NSS Creta. Entretanto, tirei da NSS Creta para começar a usar. Depois que o meu protetor solar da Bioreia chegou a fim. E é um protetor solar muito bom. Eu gostei muito desse protetor solar da Deli Plus. Porque é fluido. Absorve rápido. Não deixa a pele branca. É incrível. Eu dou-me muito bem com ele, por acaso. Ele agora veio na NSS Creta. Se calhar vai ficar na NSS Creta também. E fui ao Mercadona na Esperança de Encontrar. É só que o meu encontrei naquela altura, no início do verão. Na secção de protetor solar. E agora já não estamos no verão. Aqui em Portugal não é uma coisa que se use muito a protetor solar o ano todo. Quando chega o inverno, nem sempre é fácil encontrar um protetor solar facial bom no mercado. Então, fui perguntar à senhora se aquele protetor solar estava disponível. Ela disse que não. Só estava disponível um parecido, mas que tinha cor. E eu não queria. Mas vasculhando as coisas de skincare. Dá vontade de trazer tudo. Porque é tudo com preço razoável. E está bem avaliado. As coisas de skincare da Deli Plus estão bem avaliadas. Então dá vontade de trazer muita coisa. Mas vasculhando por lá os produtos faciais. Já encontrei este produto aqui, amores. Que é um creme protetor anti-manchas com fator de proteção solar 50+. Eu fiquei muito contente quando encontrei isto. É um protetor solar com o VA, o VB e IR. Que eu não conheço bem essa proteção solar, mas creio que é importante. É um creme protetor com uma textura avaludada. Que previne o aparecimento de manchas, solares, os efeitos da poluição e o envelhecimento prematuro da pele. Então é adequado para todos os tipos de pele. E é um produto que vai então proteger dos danos solares e das manchas, por consequência. Então este é o meu novo protetor solar facial diário. Tem uma embalagem de pump e tudo. Amores de plástico. Ai, adorei. 50 mililitros. Achei linda esta embalagem. Nem conhecia este produto e fiquei contente por ter encontrado outro protetor solar por lá. Custou 6 euros. 6 euros? É isso. Creme protetor. Exatamente. Então, fico muito contente. Este vai passar a ser uma protetor solar facial diário. E sinceramente fico muito contente com a possibilidade de experimentar outro produto da Deli Plus para o rosto. E estou a pôr alguma expectativa neste produto. Eu nunca experimentei. Nem sei como é a textura, se é de gel, se é fluido ou não. Não faço a menor ideia. Vamos experimentar. Já agora, já que estamos aqui. Perem, pera aí, pera aí. Ok. Parece um pouco mais grosso. Parece mais grosso que... Hum! Tem cheiro mesmo de proteção solar, amor. Olhem só. Será que vai deixar a minha pele branca? Não tem cheiro assim de... Flores ou tipo creme. Estão a ver? Tem um cheiro bem neutro. Ah! Não, não deixa a pele branca. Mas é mais espesso que o outro da Deli Plus. Que é mesmo fluido, fluido. Isto aqui é mais espesso. E não tem cheiro. Pronto. A textura também não parece pegajosa. Parece que absorve relativamente rápido. E realmente deixa-me assim uma textura avaludada, tal como promete na embalagem. Enfim, vamos utilizar e depois eu conto-vos como é que ele está a sair. Espero sinceramente que vocês tenham gostado de ver as compras. Já há muito tempo que eu não fazia assim umas compras por Guimarães. E eu gostei muito desta jornada. Passem pelo TikTok, pelo Instagram. Eu vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição. E sugiram-me aqui produtos que eu posso encontrar no Mercadona, para a pele. Eu gosto muito de experimentar coisas. E é sempre uma aventura. Uma pessoa começar a experimentar coisas diferentes. Eu gosto tanto. Volto e meia troco as minhas rotinas de skincare. Exatamente por isso. Porque eu gosto de experimentar coisas. E gostei muito também da minha jornada na loja Primor. Fiquei muito surpreendida com os preços. E até se... Se é muito bem a loja contra os preços. Foram bastante parecidos os preços. Àqueles que eu tinha encontrado já no site. Já tinha visto. Já tinha feito lista de compras no site. Por isso eu pude comparar. Gostei bastante. Contem-me tudo aí nos comentários, amores. Se vocês já foram a uma loja física Primor. Se vocês já fizeram compras por lá. Contem-me tudo. Vou gostar muito de saber. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenham visto os vlogs da semana. Não percam nenhum. Faço-os para vocês. E esta semana eu tentei concentrar os vlogs todos. E os vídeos todos fora de casa. Parece uma semana diferente. O que é que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Está bem? É isto, amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo.